Dia após dia, trazemos o melhor de nós. Aqui, aplicamos essa dedicação para que a qualidade perdure e para podermos dizer aos mais novos e aos nossos clientes que estamos a assegurar o futuro. Queremos que o nosso legado conduza às vitórias de uma vida, sempre contando convosco como nosso parceiro. Nesta época, queremos agradecer-vos pela confiança e prometemos continuar a trabalhar para vos servir ainda melhor. Juntos, somos e seremos mais fortes. A DecorGel desejo-lhe umas festas cheias de alegria, amor e paz.